Se você olhar bem direito o distintivo do Corinthians, vai descobrir dois remos e uma âncora. A âncora é o símbolo da esperança. Os remos somos nós, os torcedores corintianos. O torcedor corintiano não cansa, sempre rema, a favor ou contra a corrente, e jamais abandona o barco. É nisso que ele é melhor, é nisso que ele é valente. No distintivo do Corinthians há também uma bandeira. Olha bem, a bandeira está aberta. O torcedor corintiano tem tanta esperança, e rema tanto, que jamais enrola a bandeira enquanto a bola rola em campo. Porque o torcedor corintiano sabe, e se a bola tem coração, na hora da decisão, ela também é corintiana.